Oi gente, bem-vindos ao blog da Florzinha e bom dia para os nossos seguidores queridos que seguem a gente todos os dias, né amor? A gente está aqui na cidade de Cambé, a gente não teve muito tempo para desejar Feliz Páscoa para vocês, então... Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para vocês, seguidores! Desejamos tudo de bom para vocês que nos seguem, que nos acompanham, que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês que estão aqui com a gente. É o que a gente deseja de coração para todos vocês. E hoje tem vídeo novo no canal, pessoal, a gente vai postar um vídeo mais tarde, às 21 horas, tem vídeo novo, vou deixar lá para quem quiser assistir o link. Eu espero que a internet ajude, porque como a gente está na rua, a gente não sabe se vai conseguir subir o vídeo. É, estamos no meio do nada aqui, galera, ó, no meio do nada. Acampados aqui no posto de gasolina, perto do evento onde a gente está trabalhando, em Londrina, mas... Fazendo dinheirinho para terminar o projeto do trailer home da Florizu. Gente, juntando para terminar aquele trem lá, que está difícil, mas eu acho que esse ano vai. Não sei. E o que mais? A gente está para fazer um vídeo, a gente passou um sufoco ontem, galera, e a gente quer fazer um... Um vídeo de dicas para os novatos viajantes. É, os novatos como nós, né, que nós aprendemos com nossos amigos do YouTube, né, parceiros de viagem, como a gente faz aqui. E todos os dias a gente aprende um pouquinho. É, e a gente... Alvinha é a guerreira, gente. E esse vídeo a gente vai dar dicas para não passarem os perrengues que nós já estamos encontrando e passando na estrada. Então vai ser bem importante esse vídeo. Outro dia eu vou fazer um vídeo, sem ser esse que o diretor está falando, sobre coisas que são necessárias para você ter para viver assim na estrada, gente. Que não pode ser dispensado. Não pode ser dispensado. Então é isso, galera. De coração, um beijo para vocês. Feliz Páscoa. Um beijo do blog da Folha. Como é que é que você finaliza o vídeo? Isso aqui é tudo que a gente vive e um beijo para vocês. Tchau.